Bom dia, hoje eu vou fazer um shampoo agora natural, casca de joalho, um shampoo natural gente, cresce o cabelo, dá brilho, isso aqui gente, sarador de estômago, é ótimo pra tudo gente, pra tomar pra tudo, pra limpar gente, por dentro, sabe gente, isso aqui é bom pra tudo, casca de joalho. Vou fazer um shampoo natural, ele não dá aquela espumeira gente, não dá espumeira tá, vou colocar aqui, fazer pouquinho, só pra mostrar pra vocês, eu vou usar esse vidro aqui, que já é de shampoo, eu comprei aqui gente, esse pacotinho, mas vocês podem comprar mais tá, comprei só esse aqui, vocês podem comprar muito, eu vou comprar, porque eu vou fazer, porque eu vou parar e usar shampoo, tem química gente, esse não tem química nenhuma, ele é ótimo, entendeu, mas não dá aquela espumeira, aquela espumeira, mas vai hidratar seu cabelo, crescer, dar brilho, tirar a casca, você borrar, pensa pra vocês verem gente, casca de joalho, vou pôr aqui gente, vocês vão ver, vou usar esse alicrinho, tá bom? Vou usar o alicrinho, o alicrinho, o alicrinho todinho gente, aqui, ele já tá já fervendo gente, ele já tá fervendo gente, se vocês quiserem colocar, tem o talinho gente, o alicrinho pode tá, ó, tem o talinho, porque o alicrinho gente, vai crescer o cabelo, eu já falei isso aqui, a gente sempre usa o alicrinho, né, o cabelo, então, a gente tem que tomar cuidado na hora que tá subindo, pra levantar o fogo, tomar cuidado, porque senão derrama, olha a espuma já que tá dando, tem que tomar muito cuidado gente, não, é que tá subindo aqui, pra não entornar, ó, tá bom gente? Vocês usam a casca do joalho, gente, é muito bom, vocês pedem aí nesses lugares que vende coisas naturais aí, tá bom? Sabe o que que eu faço gente? Eu já coloco os pedaços dentro, tem tantos pedacinhos dele aqui, puro, cru, já deixa aqui dentro, pra dar mais, mais espuma, sabe gente? E de oia, que eles não entornam, porque dá espuma, olha gente, eu vou pôr aqui dentro, olha a espuma gente, tá dando, vou ensinar pra não pôr meu suportinho aqui, Pra vocês poderem ver, olha gente, isso aqui, casca de joalho, gente, isso aqui, gente, vai mudar o seu cabelo, porque vai crescer, ó, vocês tem que olhar, tá vendo? Como é que sobe, ó, tem que abaixar, voltou e volta, entendeu gente? Ó, olha a espuma, sempre abaixa porque sobe mesmo, gente, Abaixa e sobe, entendeu? Não põe nada, é só isso aqui, entendeu? É só isso, vocês vão deixar esfriar, colocar aqui, porque senão vai amassar o vidro todo, senão vai amassar... E aí